Música Cada vez mais a gente integra a cozinha-sala e cria um ambiente onde todos ficam juntos. Então as pessoas gostam de estar reunidas nesse momento de preparo. Eu acho que isso acaba estimulando muito essa parte sensorial. Música Por exemplo, a cozinha ainda está um pouco escondida, ela não está no centro da casa. Deixa a porta aberta, tenta trazer, levar o som também para a cozinha. Fazer de alguma maneira que essa cozinha esteja integrada com o restante da casa, com a sala. Promover a circulação. Música A maneira mais prática para mim é realmente montar toda a mise en place antes, ter uma sobremesa fácil, como por exemplo um macarrão com sorvete, que é algo bem prático. Uma entrada também compartilhada. E eu gosto muito de botar todo mundo para colocar a mão na massa, assim. Então fazer de uma maneira que todo mundo participe. Cerveja é boa para receber as pessoas em casa, porque é uma bebida super agregadora. Você sempre está consumindo ela, compartilhando com outras pessoas. Eu acho que é muito festivo, traz esse link com alegria. E realmente tem uma série de variedades, de estilos e sabores, que você ainda pode criar oportunidades ainda mais interessantes, apresentando e surpreendendo os amigos utilizando a cerveja. O mais importante na harmonização é equilíbrio, é criar essa harmonia. Então escolher sempre pratos delicados com cervejas delicadas, pratos mais robustos, mais intensos com cervejas mais complexas. Música Música